Você sonhou com violência doméstica? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Minha filha sonhou comigo em um monte de vidro quebrado no chão e meu esposo agarrado a mim. Ela me ajuda e sai. Quando ela volta, ela me encontra em cima da cama e o meu marido me sufocando. Ela vai até a cozinha e pega uma faca e esfaqueia muito o meu marido. E daí ela acorda. Acho que é aviso, finaliza a internauta. Então a internauta acha que esse sonho é um aviso. Mas o que nós podemos fazer ao acordar de um sonho como este? Tomar providências. Qual é a minha sugestão que eu vou deixar para quem sofre violência doméstica quando uma mulher sofre violência doméstica é o meu conselho que ela utilize o arquétipo da Pantera Negra no seu celular. Ela pode baixar a imagem de uma Pantera Negra que ela ache bonita, que ela ache formosa e baixa lá na tela de fundo do celular. Você pode baixar também na tela de bloqueio porque as imagens têm impactos instantâneos nas nossas vidas. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo uma playlist onde eu falo de arquétipos. Ali eu falo também do arquétipo da Pantera Negra. Por favor, dê uma olhada porque vai vir a somar muito positivamente na resolução dos problemas que você tem. É claro que se você sente que o clima está muito pesado então você pode utilizar o arquétipo da Pantera Negra mas se não está acontecendo um clima pesado onde você pressente violência você pode melhorar o seu relacionamento com o arquétipo com outros arquétipos ali que eu tenho na minha playlist como o arquétipo do Flamingo, por exemplo que melhora os relacionamentos afetivos e sociais. Mas também vamos tomar uma providência que é muito eficaz. Vamos fazer uma afirmação. Me acompanhem, por favor. Querido e maravilhoso Poder Criador eu te amo muito e com a imorredora gratidão e por intermédio de nosso maior Mestre Jesus Cristo eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro a mim e a minha família super prósperos super assertivos super saudáveis super harmoniosos e super cristãos porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós e também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco tão somente por sermos nós vossos filhos vossa criação. Em nome de nosso maior Mestre Jesus Cristo eu me declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de qualquer violência ou coisa negativa. Já aconteceu, está feito, amém. Quando nós utilizamos as palavras já aconteceu, está feito ao final de uma oração ou de uma afirmação nós estamos fazendo o uso de um ultrapoder cósmico. na Ásia quatro médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada em quatro minutos simplesmente recitando as palavras já está curado já aconteceu está feito por quatro minutos isso foi documentado em vídeo e o tumor desapareceu 100% outro ultrapoder que você utiliza numa oração ou numa afirmação é querido poder criador querido Deus eu te amo as palavras eu te amo é ultrapoder e um outro ultrapoder muito importante é gratidão eu sou muito grato eu te agradeço muito obrigado de coração quando você faz uso destes formatos você está fazendo uso de ultrapoderes cósmicos que o Todo Poderoso disponibilizou para cada pessoa qual é o problema? o problema é que as pessoas não acreditam nisso e daí elas não se beneficiam então faça estas afirmações no seu pavilhão várias vezes durante o dia várias vezes durante o dia que eu quero dizer pode ser cinco seis vezes não precisa fazer o dia todo como uma pessoa neurótica porque daí isso vira uma psicose faça o que você tem para fazer mas não deixe a sua mente vaga vá agradecendo sempre acho um motivo para agradecer ao Todo Poderoso porque quando você faz estas afirmações no plano mental você magnetiza a autoproteção você vibra alto e daí você está isento livre das ondas das frequências negativas porque as frequências as frequências das coisas negativas elas ressonam aqui embaixo e nós precisamos vibrar acima quando nós deixamos a nossa vibração baixar cair a nossa vibração entra em ressonância com as frequências negativas e daí você começa a sofrer todo tipo de coisa ruim na sua vida e quando você faz estas afirmações você transmuta o seu astral os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas transmutando a sua realidade muito positivamente cada pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia e cada pessoa fala consigo mesma de 300 até mil palavras por minuto por isso é imprescindível termos o controle do nosso pavilhão mental quando nós não controlamos o nosso pavilhão mental outras pessoas o fazem por nós e outras pessoas a que me refiro aqui no meu canal eu sempre vou estar me referindo a pessoas carnais como nós a espíritos a pessoas invisíveis a pessoas extraterrestres a pessoas etc porque a infinitude é a marca do nosso criador ele é infinito para todas as direções e ele fez infinitos tipos de pessoas e nos infinitos tipos de pessoas está contido o ego o que que é o ego o ego está também em querer controlar a vida alheia determinar como deveria ser a vida alheia isso é muito negativo prezado internauta tome providências seja assertivo e agradeça só por o fato de você chegar no meu canal isso quer dizer que você já é iluminado porque eu sou empático a você um sonhador sempre vai entender outro quando a empatia encorre entre dois semelhantes ambas as pessoas quando a empatia ocorre entre duas pessoas ambas ficam magnetizadas positivamente pelo cosmos porque o todo poderoso se alegra demais com a empatia a simpatia é uma coisa legal mas a empatia ela é algo que é tão grandioso dentro daquilo que é observado pelo divino que ela fornece poderes especiais para as pessoas que contemplam esse formato de expressão divina eu tenho muitas outras playlists aqui no meu canal que podem vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber deixe o seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue, segue o bem eu teria o maior prazer em interagir com você nos comentários ou querendo, mande-me no e-mail que você quiser me falar e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou até o meu canal significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos porque o meu trabalho o faço com muito amor então, se a internauta, se o internauta teve um sonho que pressentiu que está chegando algum tipo de violência doméstica é faça estas medidas que eu falei autoafirmações em nome do nosso mestre querido Jesus Cristo e também trabalhe com arquétipos, tá? veja a minha playlist Arquétipos muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos e aí e aí Obrigado.